Buenas a todos, eu sou o professor Guilherme Koblinski e hoje vamos trabalhar com o SketchUp 3, o SketchUp Web. Modelando então um estúdio. Essas são as medidas. Vamos começar. Na lateral do SketchUp 3, temos o display, esse óculos. A gente precisa encontrar axis e deve estar ativo. Dando ativo o axis, tudo certo. Nosso próximo passo é começar a criar linhas-guias. Verifiquem, antes de mais nada, em Model Info, logo embaixo, a unidade medida. Veja que eu estou em metros. Tudo certo. Você pode fechar esses menus. Se fechar melhor, eu vou deixar aqui ativo. Mas se quiser fechar, é só passar o mouse em cima, por exemplo, no display e fechar. E Model Info também fechar. Muito importante também as vistas. A vista superior e a vista lateral e a vista frontal. Aqui em Views, nessas cenas, o screen, temos a vista superior. Para começar as medidas, acione a trena. Acionando a trena, passo o mouse no eixo verde, dou um clique com o botão esquerdo do mouse e solto o mouse. Posso indicar o sentido. Coloca em qualquer valor, dá um clique e solta. Mesma coisa no eixo vermelho. Vamos verificar as medidas. Vamos verificar as medidas. Imagine que estamos nessa linha e essa outra linha aqui embaixo. Trabalhar então com 20 centímetros, 0,20 metros, depois 4,8 e 0,20. A mesma história se repete de baixo para cima. Acionei a trena. Acionei a trena, já estou com ela, dou um clique nesta linha guia, 0,2. Neste caso é 0,2. Aqui no SketchUp Web, você vai trabalhar com pontos. 0,2, ENTER. Depois 4,8. 4,8, ENTER. Vou me afastar. Vou me afastar usando o scroll, dou um clique na tela, na linha guia e coloco 0,2. Dou um ENTER. Agora de baixo para cima, 0,2, ENTER. Continuando desta linha guia, 4,8. E 0,2. Temos outras proporções. Veja o 2,50, os 10 centímetros e depois finaliza com 2,20. Lá embaixo, temos 3,50, não é? 20, 3,50 e 10. 3,50. 3,50. 3,50. ENTER. 10 centímetros, 0,1. ENTER. Depois lá de cima, 2,50, ENTER. E aí 0,1. 0,1. Com retângulos, de intersecção até intersecção, vamos reproduzir o espaço deste ambiente. Feito isso, podemos deletar as linhas guias. Pode usar a borracha. Ou para deletar todas de uma vez só. Aqui no óculos, você tem o Delete Guides. Ou a borracha. Apagando as pequenas linhas. Pode dar um clique, segura, passa o mouse, botão esquerdo do mouse e solta. Clica, segura, passa o mouse. Botão esquerdo do mouse e solta. E vamos criar os componentes ou grupos. Vou começar com componentes mesmo. Clicando duas vezes, nesta área, com o botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse, você tem a opção de criar um componente. Clica o nome de paredes, dou um OK. Depois temos os pisos. Veja que eu vou clicar duas vezes nesta área. Estou com o SELECT. Primeira opção. Seguro o CTRL. Clico duas vezes aqui também. Botão direito do mouse. Então tive que segurar o CTRL para ter as duas superfícies ativas. Estou criando um componente pisos. Dou um OK. É hora de clicar duas vezes. Estou com o SELECT. Cliquei duas vezes para entrar no componente das paredes. E agora sim, com o PUSH PULL. Cliquei na superfície. Indico para cima e digito um valor. Eu não me engano é 2 e 60. Vamos verificar. É isso mesmo. PUSH PULL de 2.6. Dou um ENTER. Agora vamos furar aqui. A área da porta. Temos outra porta aqui também. E as duas janelas. Verifiquem. Um metro. É a distância. Dessa parede. Até começar a porta. Depois a porta 90 centímetros. E aqui temos uma porta de 70 centímetros. A gente pode respeitar uma boneca aqui de 10 centímetros. Olha só. Estou dentro do componente das paredes. Eu entrei para você conseguir reproduzir esse furo. Precisa estar dentro. Aciona a trena. Clico nesta ON EDGE. Percebeu o quadradinho. Dou um clique na ON EDGE. Estou trazendo com o mouse. Está seguindo a superfície. Reparem nesse símbolo. Losângulo azul. Estou seguindo a superfície. Pode ter o valor de um metro. E dou um ENTER. Depois. Esse quadrado. Seguindo. 0.9. Opa. Deixa eu acionar de novo. E de baixo para cima. 2 e 10. 3. 2. 1. ENTER. Aciona o retângulo. Ponto a ponto. E o PUSH PULL. Clicando na superfície. Até chegar a face. Ou até chegar. Veja com a pontinha da flechinha vermelha. O PUSH PULL. Até chegar a esta ON EDGE. Ele vai furar. Agora para esta porta. Olhando desse lado. Com a trena. Desta. ON EDGE. 0.1. Depois 0.7. A trena. De baixo para cima. 2.1. ENTER. E com o retângulo. Ponto a ponto. PUSH PULL. Para finalizar. Até chegar então. A ON EDGE. Vou deletar estas linhas guias de uma vez só. Vou delete guides. Tudo certo. Chegou a hora de furar as janelas. Veja que nas janelas temos um intervalo de 60. 1.20. 1.20. E depois. Um peitoril de 90 cm. E a altura 1.20 na janela. Olha só. Trena. 0.6. ENTER. 1.20. ENTER. 1.20. Acabei. Errado aqui. Daqui para cá. 1.20. ENTER. 1.20. Também ENTER. E mais 1.20. De baixo para cima. 0.9. ENTER. Depois 1.20. ENTER. Podemos reproduzir os retângulos. Ponta a ponta. Aciono o push pull. Clico na superfície e indico para trás até chegar a um face. Ou push pull e indico para trás até chegar a um edge. Deletar as linhas guias de uma vez só. Select guides. Lembrando que estas operações sempre devem ser feitas dentro do componente das paredes. Veja que agora com o select eu saio do componente das paredes. Percebam que o meu piso pode ser editado. Aqui temos um buraco. Vou clicar duas vezes. Entro no componente dos pisos. Entrei no componente dos pisos. Vou acionar um retângulo. De ponta a ponta. E aqui a mesma história. Ponta a ponta. Veja que temos uma linha aqui. Se você quiser apagar esta linha. Digamos que o piso continua. Você pode apagar. Eu vou deixar simulando uma soleira. Espaço para uma soleira aqui também. Pode clicar fora. Finalizei o primeiro passo da modelagem. E agora o segundo passo para concluir esta aula. Colocar o rodapé e a moldura. Veja. Eu posso copiar este piso. Selecionei o piso. Aciono mover. E dou um clique no control. Ele vai ativar um mais. Só um clique no control. Depois que ativou mover. Dá um clique. Na superfície. E outro clique. Para finalizar a cópia. Este objeto vai ser diferente daquele outro. Este aqui é um piso. Como é um componente. Os dois objetos são iguais. Veja só. Se eu entro no componente e faço alguma alteração. Os dois receberão esta alteração. Então cuidado. Antes de trabalhar. Vou clicar fora. Sai do componente. Botão direito do mouse. Vamos dar o make unique. Se você cria um componente do piso. É importante que você dê o make unique. Para que vire um outro objeto. A outra possibilidade seria. Criar. Dar um. Desassociar. Um explode. Botão direito do mouse. Você também pode dar um explode. Pronto. Deixa tudo solto. Eu prefiro deixar tudo solto. Nosso rodapé vai começar deste ponto. Vai rodar toda esta parte. Vai finalizar aqui. E depois temos mais um pequeno rodapé. Nesta área. Tome cuidado. A gente vai apagar com a borrachinha. Nessas linhas. Percebeu aqui que eu perdi esta referência. Então é importante que você apague primeiro esta linha. Depois estas outras. Estão sempre começando por esta linha. Temos o caminho do nosso rodapé. Com o retângulo. Posso acionar o retângulo. Para começar o retângulo desta ponta. Eu prefiro que você utilize. Se for utilizar o retângulo. As setinhas do teclado. Se você clica na setinha direita. O eixo fica. O retângulo fica vermelho. Mas neste caso. Eu queria que ele ficasse no outro sentido. Clicando na setinha esquerda. Olha só. E fica no sentido verde. Você pode clicar em um ponto. Indicar para cima. E digitar um valor. Por exemplo. 0.02. Como se fosse a espessura. Desse rodapé. E a altura desse rodapé. Eu vou colocar. De 7 centímetros. Ou seja. Tem que colocar um ponto e vírgula. Repare no canto inferior direito da tela. Ponto e vírgula. 0.07. Dão ENTER. Ficou grande aqui sem querer. Vamos ver aqui de novo. Para separar as coordenadas. Aqui no SketchUp Free. Diferente lá. Do SketchUp normal. No SketchUp Pro. Aqui a gente utiliza as vírgulas. Então olha só. Me confundi. 0.02. Vírgula. 0.07. Enter. Agora sim. Outra saída. Seria reproduzir esse retorno. Um retângulo. Vou fazer nesse cantinho. Com linhas. Endpoints. Dessa endpoint para cá. 0.02. Enter. Para cima. O eixo azul. 0.07. E depois. Passando o mouse. Aqui você já consegue encontrar um from point. Finalizar. São duas opções. O borrachim. Vou apagar. E vou continuar aqui o desenho. Vou colocar esse rodapé com um acabamento arredondado. Vou utilizar esse segundo arco. Que é o arco dois pontos. Eu vou começar desse ponto. Você encontrou essa cor magenta. Você pode dar dois cliques. Um, dois. Ele já corta. Finaliza. E esse arredondado aconteceu de maneira perfeita. Tirou o mesmo tanto daqui. E aqui. O mesmo tanto. Agora para conseguir reproduzir o sigami. Eu posso selecionar o meu caminho. Clicar no follow me. Que é o sigami. E depois clicar no perfil. Só tome cuidado. Se o caminho for muito extenso. Eu vou dar uma dica. Clicando três vezes. O objeto. Um, dois, três. Com o select. Botão esquerdo do mouse. Ele selecionou uma sequência grande. Ótimo. Mas. Eu quero só o caminho selecionado. Não quero esse perfil selecionado. Como você deu três cliques. Agora eu vou segurar o shift. Vai aparecer mais e menos no teu mouse. Segurando o shift. Você vai clicar apenas duas vezes. Para retirar este objeto. Um, dois. Retirou esse objeto da seleção. Pode soltar o shift. Temos o caminho já todo selecionado. É só habilitar agora. Follow me. Clicando o follow me. Clica no perfil. Opa. Fazer de novo o que deu errado no meu. Clica no três vezes. Selecionou tudo. Seguro o shift. Clica duas vezes e tira. Clica no follow me. E agora clica no perfil. Agora foi. A mesma história. Nesse pequeno pedaço. Nesse pequeno pedaço. Para isso. Estou com o select. Vou selecionar a superfície. Vou ativar o mover. Vou dar um clique no control. Para copiar. Pegando essa pontinha. Dando um clique e solta. Outro clique e solta nessa outra ponta. Mesmo esquema. Clica três vezes. Um, dois, três. Selecionou todo o caminho. Estou com o select. Cliquei três vezes. Seguro o shift. E clico duas vezes. Com dois cliques. Eu tirei o perfil da seleção. E agora. Clico no follow me. Ele percorreu. Esse pequeno caminho. Você pode. É claro. Texturizar tudo isso. Antes de colocar. No seu ambiente. E também. Criar um componente. Eu vou selecionar todas as superfícies. Cuidado que uma superfície está branca. Outra cinza. Então na hora de aplicar a textura. Você aplica aqui. E aqui. Procurando. Agora os materiais. Você pode pesquisar os materiais. Mais. Vou pegar aqui. Uma madeira. Aplico nessa parte. Que é branca. E também na parte cinza. Como já está. Todos selecionados. Estou com o select. Está todo mundo selecionado. Botão direito. O mouse. Eu posso criar um componente. É o rodapé. Aqui. Dou um ok. Para finalizar agora. A moldura. A moldura. Você pode. É claro. Aproveitar. Esse mesmo desenho. Veja que eu selecionei. O objeto com o select. Com mover. Dou um clique no control. Vou copiar ele aqui. Do ladinho. E vou dar aquele. Explode. Com o botão direito do mouse. Explode. Soltei tudo. Aqui nesse caso. A minha moldura. A parte de cima. Que pode servir como sanca. E tudo mais. Eu vou ter que permanecer. O retângulo. Perfeito. Tiro essas áreas. Prende o rodapé. A gente. Vai deixar ali. O caminho. Inteiro. Inteiro isso. E com linhas. Para facilitar. Vou olhar de baixo. Para cima. Clica na midpoint. Indico para baixo. Vou colocar o valor de 0.1. Outra linha. Daqui para cá. Também com o valor de 0.1. Opa. 0.1. Enter. Olha só como ficou. Então. Um indiquei para baixo. Outro indiquei para frente. E a linha indicando para baixo. O mesmo valor de 0.1. Ou. Você pode adicionar o retângulo. Para finalizar. E criar. Desse ponto. Até esse outro ponto. Esse perfil. Eu vou criar um arredondamento. O mesmo esquema. Com um arco de dois pontos. Vou pegar um pontinho mais ou menos desse. Dessa situação. Dando um clique. E agora. Chegou na cor magenta. Dá dois cliques. Consegue finalizar. Para conseguir completar essa moldura. Muito tranquilo. Você pode selecionar essa superfície. Ao invés de selecionar o caminho. Veja que eu selecionei a superfície. Também vai servir. Como um caminho para aquele perfil. Selecionei a superfície. Clico então. No sigami. E clico no perfil agora. E temos aqui. Um forro. Se você quiser. Deixar esse. Essa superfície. Pode deixar. Se já existe um forro. No teu projeto. Você pode deletar. Se quiser. Eu vou deixar. Deixar ele já como um forro. Então. Moldura e forro. Seleciono o objeto. Posso. Seleciono todo o objeto. Posso. Criar a moldura. E finalizamos assim. Essa modelagem. Vamos deixar aqui. Encaixados os objetos. O rodapé. Seleciono. Para conseguir encaixar ele. De maneira mais tranquila. É importante que lá. Na lateral direita. Em styles. Ative. Em default styles. O raio x. Ativei o raio x. Vai ficar muito mais tranquilo agora. O objeto está selecionado aqui. Aciono mover. Clico nessa. Nesse pontinho da rodapé. Dando um clique. Mexo o mouse. E dou um outro clique. Nesse outro pontinho. Com o select. Seleciono essa moldura. Aciono mover. Dessa extremidade. Dou um clique e solto. Coloca nessa outra extremidade. Clicando e soltando. Nosso próximo exercício. É reproduzir as portas. E as janelas. Muito obrigado. Tchau.